Agora, cantando, cantando a música, é a sua vez, de Damares, representando a Igreja Assembleia de Deus, Cali Tata Inara, vamos aplaudir! Boa noite a todos! 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 É a sua vez, é a sua vez, o céu abençoado Deus gritou bem forte do céu, é a sua vez, é a sua vez É isso aí, se você quiser pode aplaudir Carita Tainara, cantou a música É a sua vez de Damares Muito bem, vamos ouvir os nossos jurados, o que eles dizem Vamos começar com Regis, Regis, sua pontuação Ela cantou bem, alcança umas notas muito altas Só que ela se perdeu um pouco no começo A música pede o grave, precisa trabalhar mais o grave da sua voz Para você cantar um pouco melhor A sua ouvinte tem, 195 Muito bem 215 pontos Alana 170 Aberson 160 Jefferson 175 Isso, muito bem, parabéns Carita Tainara O Goblin 10 18 15 20